Nesse vídeo, eu quero te ensinar como fazer a instalação do Windows diretamente no seu HD, tá? Se você aí tá com algum problema de formatação em qualquer computador, ou se você precisa mandar um HD com o Windows instalado para um cliente seu ou algo do tipo, eu vou te ensinar a maneira mais fácil de fazer isso, e é a maneira que muitas empresas utilizam para vender computadores com uma formatação pré-feita, tá? Ou seja, quando o cliente for lá pegar o computador e ligar pela primeira vez, o Windows vai acontecer desse jeito aqui, ele vai continuar a instalação até finalizar para o cliente ter ali a sensação de estar usando o computador pela primeira vez, tá? Eu vou ensinar você a fazer isso hoje e você vai aprender um tutorial bem legal, beleza? O primeiro passo é você ter um outro computador secundário, é claro, um computador com o Windows já funcionando. O segundo passo é você ter aí o seu HD ou o seu SSD para você conectar no seu computador, tá? É recomendado que você conecte ele via cabo SATA, né, diretamente na sua placa-mãe, e também já deixar conectado a energia, aí você vai, conectou certinho, aí você pode ligar o seu computador normalmente para a gente começar o procedimento, tá? Eu já deixei adiantado essa parte aqui, o HD conectado, que é para facilitar o vídeo e ele não ficar tão longo. O outro ponto é que você vai precisar de uma ISO do Windows, tá? Seja lá do Windows 10 ou do Windows 11 ou qualquer uma que você quiser utilizar para esse procedimento, tá bom? Após isso, é só você entrar no Google e digitar o Intel... o Intel HDD, que é essa ferramenta que a gente vai utilizar para fazer esse procedimento. Depois, você vai descer até o site aqui, Hasleo Software, que é onde a gente vai baixar a versão mais atual e gratuita do Hasleo Windows HDD, tá? A versão mais recente que saiu é a versão 6.0, então observe que tem a versão gratuita dela que a gente pode utilizar, e para isso já vai servir perfeitamente, tá? Você vai clicar em Download e ele vai começar o download da ferramenta ali acima. Se você quiser, você pode também entrar no site da Microsoft e digitar aqui Windows 11 Download, para você estar baixando também a versão do Windows 11 mais atual, direto aqui no site oficial da Microsoft, tá? Se você quiser aí, você pode simplesmente descer aqui, selecionar a versão da ISO, clicar aqui em baixar, e ele começa a gerar para você aí o botão de download no idioma que você quiser, tá? Depois que você baixou, beleza, é só você separar ele aqui para a sua área de trabalho, deixa o arquivo ISO certinho aí no canto, e depois é só você clicar ali no arquivo do Windows HD que você baixou, e clicar em abrir arquivo. Após isso, a ferramenta vai pedir a permissão para você, para executar aí na sua tela. Você vai clicar aqui em sim, e depois seleciona o idioma que você quer fazer a instalação dela, no meu caso, português brasileiro. Eu simplesmente vou dar ok aqui, e vou fazer a instalação da ferramenta normalmente no meu computador, tá? Dá um sim, sim, próximo, e próximo aí até ela finalizar. Observe que finalizou nesse momento, eu já tenho ali na minha vida de trabalho o atalho da ferramenta, tá? Observe ali, ó. Hasleu Windows HDD, tá? Você vai dar um duplo clique sobre essa ferramenta, e depois vai dar um sim aqui, para permitir a execução dela no seu computador. Após isso, é só você dar ok, e essa aqui é a tela principal da ferramenta, tá? Com o meu HD já conectado ali, que no caso aqui, ele é um HD a mais, que apareceu aqui para mim, eu até renomeei ele como Windows HDD, ele ficou com unidade D aqui, tá? Então você verifica o seu aí, isso aí é importante, tá? Verifica qual é a letra da unidade e o tamanho também. Então você pode fechar aqui, e você vai clicar aqui em nova instalação, nesse botão aqui. Lembrando que essa é uma ferramenta bem legal, que você consegue fazer muita coisa com ela, mas nesse vídeo a gente vai somente fazer a instalação direta do Windows nesse HD, tá? Lembrando que esse procedimento é muito legal para você que não está conseguindo formatar o computador, que não está conseguindo instalar o Windows em notebooks, por conta de algum problema na BIOS, ou no botão de dar boot, qualquer coisa desse tipo, você vai conseguir resolver com esse tutorial aqui, tá? É algo bem legal, que vai facilitar demais, demais para vocês. Então você vai clicar aqui em nova instalação, e vai aguardar ele carregar a próxima tela para você, tá? Clica aqui em nova, e ele vai mandar você para essa tela aqui. Aqui nessa tela, observe aqui em cima, que ele pede o arquivo de imagem, ou seja, o arquivo ISO do Windows que você vai utilizar. Para isso, para selecionar aquele arquivo, você vai clicar aqui nessa pastinha, que tem uma lupa, e vai localizar o seu arquivo na sua área de trabalho. Feito isso, seleciono ele, você vai vir aqui e vai clicar em abrir. E observem que aqui nessa etapa, ele me dá todas as versões do Windows 11, que estão disponíveis nessa ISO que eu baixei no site da Microsoft, desde o Windows 11 Home até o Windows 11 Pro. Então, simplesmente, eu posso escolher a versão que eu quero aqui do Windows, né? Por exemplo, tem a Pro, tem a Home, eu posso selecionar a versão, por exemplo, a versão Home, e simplesmente clicar aqui em seguinte, aqui embaixo, tá? Então, com a versão Home selecionada para fazer a instalação, a próxima etapa é eu escolher o HD que eu selecionei, tá? Observe que eu tenho esse HD aqui, que eu quero fazer a instalação direta nele, para mim não precisar dar boot com pendrive, nem nada do tipo, e tenho ali também o meu SSD, tá? Mas, para mim não selecionar o SSD, você faz aquilo que eu te falei, vê qual é a letra do seu HD, tá? Ou se você tiver mais de um HD, é bem importante que você volte aqui e confirme a letra aqui da unidade, tá? Faz a confirmação certinha e depois clica aqui nessa setinha para baixo que ele vai mostrar aqui o seu HD, tá? Ele vai mostrar tanto com o disco zero ou pelo nome da marca do seu HD, tá? No meu caso é Samsung. Como o meu HD, o meu SSD, ele já tem o Windows instalado, a própria ferramenta vai identificar que ele já tem o Windows, então ela não vai ser mostrada aqui nessa lista para mim, e vai mostrar somente o HD que não tem o Windows, tá? Então eu simplesmente vou selecionar aqui esse da Samsung e aqui ele vai me perguntar o meu tipo de BIOS. Como esse meu HD que está nesse computador aqui, ele tem um tipo de BIOS MBR, no caso ele está instalado em MBR, ele já mostra aqui para mim MBR para BIOS, tá? Mas caso você vá mandar esse HD para algum cliente ou vá colocar em um computador que seja somente GPT, você vem aqui e troca para GPT, tá? No meu caso eu vou deixar MBR e vou dar um sim e ex aqui para poder ele começar todo o procedimento de instalação direta do Windows no HD. Então você dá um sim aqui, observe que ele vai falar que o HD será formatado e logo em seguida ele vai mostrar para a gente confirmar aqui a instalação, tá? Ele formatou, ele até apareceu novamente aqui. Então aqui simplesmente ele mostra que está selecionado o HD de 320 GB, que é aquele ali e pronto, eu venho simplesmente aqui embaixo e clico em seguinte, tá? Feito isso, observe que ele vai começar todo o processo de instalação aqui, por favor aguardar e aí logo em seguida a gente vai reiniciar o computador para testar essa instalação direta no HD de 320 que a gente acabou de colocar para instalar o Windows, tá? Tem duas opções aqui embaixo, opcionais, tá? Que você pode colocar para reiniciar o computador quando a operação estiver concluída, pode colocar para desligar o computador automaticamente quando a operação estiver concluída, tá? São opções aí para você, caso você vá sair, alguma coisa assim, você marca e quando terminar automaticamente ele vai desligar. Então observe aqui pessoal, ó, que ele já está em 4%, 5%, esse processo é muito rápido, você consegue instalar o Windows em um HD em menos de 5 minutos, cara, isso é muito facinho. Em alguns casos, se você estiver utilizando SSD, mano, é 2 minutos, é até menos em muitos casos, tá? Então bora lá, eu vou aguardar finalizar isso aqui para a gente dar continuidade. Então pessoal, observe que o procedimento aqui já finalizou, tá? Ele chegou em 100% aqui. Observe ali em cima que ele fala, feita a instalação, favor modificar a BIOS para poder carregar o sistema a partir do disco de destino. Ou seja, se você for utilizar esse HD que a gente fez a instalação do Windows como principal, é necessário que você entre na BIOS do seu computador e altere ele e coloque ele como primeiro, tá? Mas se você quiser simplesmente ter um sistema pré-instalado no HD para passar para alguém, para um cliente seu, algum do tipo, beleza. É só você retirar ele aqui, desliga o computador, retira ele e você já pode colocar em outro computador que ele vai fazer a pré-instalação automática, tá? Ele vai finalizar a instalação do Windows com aquele hardware para o qual você colocou esse HD, tá? Isso é bem legal. Mas eu vou mostrar nesse próprio computador aqui para você basicamente como vai funcionar, tá? Simplesmente eu posso já fechar essa ferramenta aqui, dar um sim e agora eu vou reinicializar o meu computador. Vou colocar para reiniciar aqui ele e vou dar boot nesse HD que a gente fez a instalação direta do Windows, tá? Para mostrar para vocês basicamente o que acontece. Então deixa eu aguardar aqui, ele vai reiniciar. Vou colocar aqui para pressionar as teclas de boot do meu computador e eu vou te mostrar como vai ficar aí com os seus clientes ou com os próximos computadores no qual você vai colocar esse HD com o Windows pré-instalado, tá? Bora lá, aguardar. E observe que aqui embaixo eu tenho o meu HD de 320 GB que é esse HD aqui que não tinha sistema operacional e eu coloquei de forma direta, tá? Então observe ali, ó, 320 GB, Samsung, eu vou selecionar ele e vou dar Enter no teclado e pronto. Agora ele vai começar a finalizar a instalação do Windows, tá, pessoal? Então observe aqui que ele está rodando aqui, tudo certinho. Aí ele vai finalizar perfeitamente a instalação do Windows naquele HD. Lembrando para vocês, pessoal, esse tutorial serve para computador desktop, serve para notebook, serve para você usar em HD grande, do pequeno, em SSD, em SSD NVMe. Tudo isso vai funcionar perfeitamente. E o mais legal é que a ferramenta é gratuita e você consegue fazer isso sempre que você precisar e com qualquer versão do Windows, tá? Observe que ele já está passando aqui para a próxima etapa, então é um processo que vai demorar um pouquinho por conta que tem que fazer as configurações iniciais do Windows, né? É normal, tá? Para quem já instala o Windows há muito tempo, para quem formata muitos computadores, sabe que tem todo esse procedimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. É um vídeo que foi um pouquinho chatinho de fazer, mas por vocês sempre vale a pena, tá? É um tutorial bem legal que eu sei que vocês vão gostar e eu sei que vai ajudar vocês aí durante o trabalho, beleza? Eu vou ficando por aqui e um abraço. Eu vou ficando por aqui e um abraço.